Música Tenho que agradecer, vou deixando a vida me levar Hoje eu descobri, porque tudo isso faz sentido amor Hoje eu entendi, a razão de você estar comigo é flor Tenho o que dizer, se o destino teve a função de tu poder gritar Tenho que agradecer, vou deixando a vida me levar Sei que você é só minha, e que eu sou forte e o seu Eu vendo aquela vidinha, de antigo só você e eu Mas já vou numa taça de vinho, uma casa na praia que vamos morar Tenho o que dizer, se aluno na ilha de frente do mar Eu sou grande, o que tudo isso faz sentido amor Hoje eu entendi, a razão de você estar comigo é flor Tenho o que dizer, se o destino teve a função de tu poder gritar Tenho que agradecer, vou deixando a vida me levar Hoje eu descobri, porque tudo isso faz sentido amor Hoje eu entendi, a razão de você estar comigo é flor Hoje eu entendi, a razão de você estar comigo é flor Tenho o que dizer, se aluno na ilha de frente do mar E aí, vamos lá Um abraço!